Moção Responde Moção, qual o melhor jeito de eu me tornar um cara bombado? O melhor jeito pra você se tornar um cara bombado é você se inscrever pra ser homem bomba lá no Irã. Moção, tô louca pra fazer uma surpresa pro meu marido. O que é que eu faço? Minha príncipa, faça uma tatuagem do time que ele mais odeia na sua virilha. Pense que ele vai te ter surpreso quando vir. Ai, Maria.